E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, sou professor de História do Pré-Enem da Seduc. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho curto, pouco cacheado, uso barba comprida, também castanha, estou com uma camiseta roxa, magenta, do projeto, aqui do meu lado tem uma televisão e atrás de mim um quadro branco e eu estou no estúdio da TVE. A aula de hoje, então, a nossa segunda aula de História vai ser sobre a Grécia Antiga e a gente vai fazer um questionamento, que é a nossa situação problema, que é, a democracia atual, ela é igual à democracia ateniense? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente precisa se perguntar algumas outras questões, a gente precisa situar esse problema. Então, o que é a democracia? A democracia, atualmente, a gente considera que ela é um sistema político que tem participação popular e uma participação universal. Quer dizer o quê? Que todas as pessoas são consideradas cidadãs. A gente tem uma democracia que ela não exclui ninguém. Mas isso nos leva a pensar um pouco a relação entre os conceitos e as práticas. O que isso quer dizer? Democracia é um conceito, é uma ideia que a gente tem sobre como a política deve funcionar. E a gente sabe que, às vezes, a prática difere muito do conceito, difere muito da ideia. E essa própria ideia de democracia que a gente tem atualmente, ela mudou muito através dos tempos. Então, eu já dou uma palhinha aqui que, não, a nossa democracia não é igual à democracia da Grécia Antiga, a democracia ateniense. Mas será, então, que a gente é herdeiro desta democracia? O que tem a ver? Então, por que essa palavra pode ser usada hoje em dia no nosso contexto e também ser usada para a democracia ateniense lá de 2.500 anos atrás? O que essas democracias têm de comum? E qual que é a relação também entre as nossas práticas políticas e esses conceitos de democracia? Será que a nossa prática, ela é verdadeiramente democrática? E o que é interessante a gente pensar também? Se fala um pouco se a democracia surgiu na Grécia. E se ela surgiu lá 2.500 anos atrás, será que ela é a mesma, essa ideia? Ela não mudou há 2.500 anos? Se pratica essa mesma democracia nesses últimos 2.500 anos? Ou será que nesse período tiveram algumas rupturas, tiveram alguns momentos em que não teve democracia, tiveram momentos democráticos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas já vou dar um spoiler de que se tiveram muito menos momentos democráticos nesses últimos 2.500 anos do que momentos verdadeiramente democráticos. Então, é uma prática que não estava tão na moda assim nesses últimos anos da história. Ela fica mais em voga ali depois do século XIX, no século XX, que a gente vai falar mais para o final das nossas aulas. E esses gregos antigos, então? Quem foram? Onde viveram? Do que se alimentavam? Hoje, no pré-enem, se eduque. E esses gregos antigos, então, eram vários povos que viviam ali na região da Península Balcânica. Essa região aqui da Europa, próxima da Ásia Menor, aqui só a Península Balcânica. E esses gregos antigos, eles, na verdade, descendiam de vários povos diferentes, dos Aqueus, dos Jônios, os Dórios, os Eólios, que foram migrando para esses territórios e que foram formando a Grécia Antiga. Então, a gente já sabe que esses gregos viveram na Península Balcânica. Do que eles se alimentavam? Parece uma piada, né? Mas é importante. Os gregos também, eles praticaram muito o comércio, principalmente os atenienses. E eles, então, vendiam para outras cidades-estado, para outras polis, vinho, azeite de oliva, né? Isso quer dizer o quê? Que eles cultivavam videiras, uvas, cultivavam oliveiras, azeitonas e eles também cultivavam vários cereais, como a cevada e o trigo. E, depois de falar um pouquinho sobre os gregos, a gente também pode pensar no presente, né? A gente falou um pouco sobre o que é democracia. Nós vivemos numa democracia, atualmente, quais são as características da democracia. Então, essa ideia, esse conceito de democracia, ele foi se alterando através do tempo, já se tiveram várias ideias diferentes do que é democracia e, também, quando a gente pensa na prática democrática, existem vários tipos de sistemas democráticos. Então, a democracia, ela não é uma só. E a gente vai começar a estudar um pouquinho essa complexidade do que é a democracia. Aqui, a gente tem, então, um mapa que mostra um pouco a formação e, também, as colonizações da Grécia Antiga. Os gregos, eles não se limitaram a ficar só no território da Península Balcânica. Eles também se espalharam para a Ásia Menor, eles ocuparam essas ilhas que tem no Mar Egeu e, isso constitui, então, diferentes territórios da Grécia Antiga. Essa parte verde é a Grécia Continental, que está no continente europeu. A parte rosa é a Grécia Peninsular. O que é uma península? É uma faixa de terra que está completa, quase completamente cercada pelo oceano. Ela tem só uma ligaçãozinha ali com o continente. Além disso, tem as ilhas, que é a Grécia Insular. Insular vem de ilha. A gente conversou um pouquinho sobre como é importante a gente ter vocabulário para fazer a prova de humanas. E, além disso, tem uma região da Grécia que é da Grécia Oriental, que é essa parte que fica na Ásia Menor. É essa parte da Ásia que está ali do lado da Europa, onde, hoje em dia, é a Turquia. Só que, no mapa anterior, é interessante que mostra o quê? Que os gregos também colonizaram outras regiões, para além dessa Grécia, para além do território onde a gente realmente considera que é a Grécia Clássica. Então, eles viajaram muito, colonizaram outras regiões, tanto da África, da Europa e da Ásia Menor. E os gregos, a gente tem que ter em mente que, na Grécia Antiga, não existia um império grego e não existia um país. Naquela época, na Antiguidade, não se tinha nem a ideia de nação que a gente possui hoje em dia. E a Grécia, então, não teve uma unidade territorial, no sentido de que não existia um rei que governasse todo o território grego. Então, como é que a gente pode falar de uma Grécia Antiga? Os gregos, na verdade, compartilhavam uma cultura em comum. Eles falavam a mesma língua, eles tinham os mesmos hábitos, cultuavam os mesmos deuses. Então, eles eram um povo por terem uma cultura em comum. E esse território, como ele não era centralizado, cada cidadezinha governava a si mesma. Essas cidades, elas eram chamadas de polis e a gente, hoje em dia, chama polis de cidade-estado. Porque cada cidade tinha o seu governante, tinha suas próprias leis, a sua própria forma de se organizar. Cada uma mandava no seu território. E isso nos leva a pensar essa questão da cultura. Existe uma cultura grega em comum, essas diferentes cidades-estado, essas diferentes polis. Mas, ao mesmo tempo, existiam culturas regionais, diferentes específicas. Cada polis, então, tinha a sua própria cultura, da mesma forma que a gente tem uma grande cultura brasileira. Mas, cada estado, cada cidade tem as suas especificidades culturais. Nesse sentido, então, de que existe uma unidade grega na cultura, mas existe uma diversidade cultural das diferentes polis. E, na Grécia Antiga, já existia escrita. Mas, mesmo ela sendo muito importante, ela não apagou o peso da oralidade. A gente falou na última aula, também, dessa transmissão oral, quando se conta os saberes dos antepassados. E a gente tem como exemplo da cultura grega a Ilíada e a Odisseia de Homero. E, hoje em dia, para a gente, elas são clássicos da literatura. Mas é interessante pensar que, na Grécia Antiga, tanto a Ilíada quanto a Odisseia faziam parte, na verdade, da tradição oral. Elas eram declamadas pelas pessoas. E as pessoas conheciam os versos de cor. Então, para a gente, é uma tradição literária. Mas, para eles, fazia parte da oralidade. Que é interessante para a gente pensar até nessas transformações que o tempo faz com os conceitos e com as práticas. E a gente vai falar, então, de Atenas. A gente tem a Grécia Antiga, mas a democracia, ela teria surgido em Atenas. Então, que cidade é essa? Atenas é uma das pólis mais importantes da Grécia Antiga. A gente vai falar um pouquinho da história e da ocupação dela e depois das reformas que tiveram no governo. Para a gente falar da história e da ocupação de Atenas, é importante a gente pensar também a própria história da Grécia Antiga em si. E, para isso, eu coloquei aqui no nosso quadro, então, se vocês quiserem copiar, dar uma pausada aí no vídeo, os períodos da Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga, ela teria se formado em torno de 2.800 antes de Cristo. E esse é o período pré-homérico, um período em que a Grécia, então, teria sido governada pelas civilizações minóica e micênica. Os minóicos da ilha de Creta e os micênicos da cidade de Micenas, próximo ali de Atenas. Depois desse primeiro período, em que existiam palácios que governavam as aldeias, a gente vai ter o período homérico, que é exatamente esse período da Guerra de Troia, da Ilíada, da Odisseia. E foi um período em que a escrita, ela deu uma desaparecida. A gente não tem tantos registros escritos desse período homérico. Logo depois, então, entre 800 e 500 antes de Cristo, a gente vai ter o período arcaico, que é exatamente o período em que vão surgir as polis, vão surgir as cidades-estado, que as pequenas fazendas, as pequenas aldeias vão crescer muito e vão virar grandes centros urbanos. E, em seguida, ao surgimento da polis, a gente vai ter o apogeu, o ápice da civilização grega, que seria, então, o período clássico entre 500 e 338 antes de Cristo, que é um período que a gente vai estudar, vai falar um pouquinho aqui na nossa aula. E foi um período que, ao mesmo tempo que teve o apogeu da Grécia, o surgimento de vários filósofos importantes, foi também um período de guerras e o início da decadência, que vai terminar no período helenístico, de 336 antes de Cristo a 146, que é um período período, então, que os gregos foram dominados pelos macedônios, os macedônios do Alexandre o Grande. E, depois que terminar esse período helenístico, que vai ser muito importante para registrar a cultura grega, para divulgar ela, para levar a cultura grega ali para a Ásia, para lugares que ela ainda não era tão conhecida, a Grécia vai ser dominada pelo Império Romano. E o Império Romano também vai se influenciar muito da cultura grega. A gente pode pensar que, de certa forma, a cultura grega, ela é um patrimônio da humanidade. Então, esses períodos aqui, a gente vai ver ali, Atenas, então, ela surge em 1500 antes de Cristo. Ela surge ainda no período pré-homérico da dominação, então, micênica. E o início dela é de um palácio micênico, que era um centro de governo, um centro de poder desse povo. Se tem vestígios desse palácio, por volta de 1500 antes de Cristo, e, depois, vai se formar a polis ateniense propriamente, com outro tipo de organização. E essa polis, primeiramente, ela é governada pelos eupátridas, que era uma aristocracia, era uma pobreza. Eram pessoas que já nasciam com poder e que se diziam herdeiros dos deuses, dos semideuses. Então, eles tinham poder porque eles eram os filhos dos deuses e eles tinham nascido para governar. E esses eupátridas, então, eles concentravam grande parte do poder e da riqueza em Atenas. Depois de um tempo, então, nesse momento, Atenas ainda é uma aristocracia, ela é governada por alguns poucos poderosos e que governam defendendo seus interesses. E esses eupátridas eram os donos das terras. E eles vão, então, governar para os seus interesses, mas depois, aos poucos, vão vir governantes que vão fazer reformas, que vão levar à democracia ateniense. Então, é muito importante a gente falar, primeiro, das reformas de Drácon e Solon. Drácon, ele assume num período de muitos crimes em que os eupátridas tinham muito poder e cometiam muitos abusos contra os camponeses e os camponeses começaram a se rebelar e fazer reivindicações, então, para que eles tivessem direitos, que eles não eram tratados como cidadãos. E o Drácon vai ter um lado muito autoritário, ele vai instituir pena de morte para vários crimes, para tentar lidar com toda essa conturbação que estava tendo, mas ele vai ter um lado muito importante que ele vai estabelecer que as leis precisam ser escritas. Hoje em dia, todas as leis são escritas, para a gente parece algo muito normal, mas na época não era. E os eupátridas, essa nobreza, eles tinham o poder, então, de pela oralidade, pela tradição oral da fala, conhecerem as leis. Mas se a lei não está escrita, às vezes eu posso me enganar ou eu posso mudar ela um pouquinho de acordo com o meu interesse. Então, o fato das leis estarem registradas e escritas, elas ajudavam que tivesse menos abusos de poder dos eupátridas contra os camponeses. Depois dele, vai vir Solon, que vai ampliar a participação no sistema de poder. Solon que vai criar, então, as primeiras assembleias atenienses, que depois vão virar assembleias democráticas. E ele vai ampliar a possibilidade de participação nessas assembleias. Primeiramente, pela renda. Então, de acordo com a renda, os cidadãos atenienses podiam participar dessas assembleias e debater as leis e debater decisões políticas. Depois de Dracon e Solon, vai vir um breve período de tirania de monarcas que abusaram do poder, usaram o poder de uma forma muito violenta, muito arbitrária e sem diálogo. E as reformas que o Dracon e o Solon fizeram, elas não foram capazes de acabar com esse confronto entre aristocratas e camponeses. E depois de todos esses tiranos que vieram, vai vir o governo do Clístenes. E o Clístenes, ele vai aprofundar essas reformas que começaram com o Dracon e com o Solon. E uma coisa muito importante que o Clístenes vai fazer é ampliar a cidadania. Então, antigamente, em Atenas, poucas pessoas eram consideradas cidadãs. Poucas pessoas tinham direitos, eram respeitadas pela lei. Poucas pessoas que podiam participar do sistema político e da tomada de decisões. E o Clístenes vai ampliar radicalmente o número de pessoas que podia participar das assembleias e ele vai fazer com que as assembleias sejam por territórios. Solon, ele faz assembleias de quatro tribos, ele divide o território ateniense em quatro, de acordo com a renda. Clístenes vai dividir o território em dez, vai aumentar o número de pessoas que participavam dessas assembleias e esse território vai ser dividido igualmente. Ele fatiou o território ateniense em dez porções e a participação, então, nessas assembleias, ela deixou de ser pela renda e passa a ser pela ocupação do território. Ah, eu estou nesse distrito aqui, então, eu participo da assembleia do meu distrito. Mas eles não chamavam de distrito, eles chamavam de demo. Então, o demo, de povo, da democracia, vem dessa divisão dos demos. E a gente falou um pouquinho, né? O que é democracia? A origem dessa palavra, se a gente dividir ela, tem demos, que é povo, e tem democracia que vem de kratos, que significa poder. Então, em teoria, democracia quer dizer, a grosso modo, poder popular. E a gente vai discutir um pouco como é que a gente faz para que realmente exista um poder popular no sistema político. Mas então, esses três governantes, Drácon, Solon e Clístenes, foram importantes para ampliar essa noção de cidadania na Grécia Antiga, garantir um pouquinho mais de direito para quem não era aristocrata e apaziguar um pouco esses conflitos. Aqui a gente tem uma imagem bem legal da Acrópole de Atenas. Então, as cidades gregas, as polis, elas tinham uma organização e espaços em comum. Elas tinham muralhas que defendiam a cidade, elas geralmente tinham um teatro e elas tinham uma parte muito importante para a vida pública, que geralmente era a parte alta da cidade. Aqui a gente vê que a Acrópole Ateniência, ela está em cima de uma colina. Então, a Acrópole era onde tinham as principais instituições de poder e também era onde as pessoas se reuniam em Atenas para debater as leis e para debater o futuro e as decisões da cidade. Então, a Acrópole é um espaço muito importante. E agora a gente entra nessa questão da democracia ateniense. Como é que ela era? Como é que ela se organizava? E já pensando um pouco nessas diferenças para a nossa democracia atual. A democracia ateniense, ela era uma democracia direta. E isso já é radicalmente diferente da nossa democracia atual, que é uma democracia indireta e representativa. O que é uma democracia direta? É quando os cidadãos, eles votam nas decisões. Então, eles participam diretamente dessa tomada de decisões nas assembleias. A nossa democracia, ela é indireta porque eu não vou lá no Congresso, no Parlamento, votar, dizer qual que é a minha opinião sobre um projeto de lei. Ela é indireta porque eu voto, eu escolho alguém para me representar. Então, eu participo indiretamente através do político, através de um deputado, de um vereador, de um senador. E eu preciso votar em alguém que realmente vai representar os meus interesses. Porque às vezes eu sou a favor de um projeto de lei, mas eu não posso ir lá e votar a favor dele, né? O meu político que tem que ir lá e fazer isso. E daí eu voto num cara que vai lá e vai votar contra o que eu acredito, né? Então, por isso que na nossa democracia representativa é muito importante a gente conhecer bem em quem a gente vai votar. A democracia ateniense, ela tinha essas duas instituições principais, que eram a Eclésia e a Bulé. E elas eram assembleias de cidadãos que tomavam essas decisões e que votavam, né? Que criavam leis e votavam, né? Se essa lei ia ser aceita ou não. Mas é importante a gente pensar, gente, que essa democracia ateniense, ela também é radicalmente diferente da nossa porque ela tinha uma cidadania muito restrita. Atualmente, então, a nossa democracia, ela se pretende universal pra todos. Na Grécia Antiga, né? Em Atenas, a democracia, quem era considerado cidadão, era mais ou menos 10% da população. Então, era pouca gente, né? Pra aquela época, pros tipos de governo que existiam, parecia muito essa cidadania, né? 10%. Já foi algo muito inovador, muito diferente. Mas, pra gente, né, pro olhar do presente, parece muito pouco. Quem é que tava de fora dessa cidadania? Mulheres, estrangeiros, escravos e menores de 21 anos. Então, era muita gente que tava de fora. E esse conceito de democracia, ele mudou desde então? Sim, radicalmente, né? Hoje em dia, a gente não considera democrático um governo em que só 10% da população vai participar. Mas será que a gente não tá sendo anacrônico nessa crítica? E o que que é o anacronismo? Anacronismo é quando eu projeto, lá no passado, uma visão que é do presente. Uma visão, então, que não condiz com o que existia lá no passado. E a gente pode debater, né? Será que eles não tinham condições de incluir as mulheres na sua democracia, por exemplo? Talvez tivessem. Mas, mesmo assim, pra época, a democracia ateniense já era uma mudança muito radical. Já incluía muita gente que costumava estar excluída da participação política. E a gente tem, então, esses tipos de democracia e regimes de poder. Essa diferença entre democracia direta e indireta, que eu expliquei. Pensar um pouco, né? O que é o poder popular? Será que, na nossa democracia representativa, a população consegue realmente colocar os seus interesses em pauta? Será que os nossos representantes realmente fazem se manifestar um poder da população? E será que a nossa participação política, ela se limita ao voto na nossa democracia representativa? A gente vai debater isso um pouquinho mais em aulas posteriores, tá? E a gente tem, então, diferentes regimes de poder. Existe a monarquia, quando se tem uma pessoa, né? Um monarca que manda. A aristocracia, quando é um grupo de poderosos que detém o poder. E a democracia ou a república, quando se pensa, então, que o Estado é um bem de todos os cidadãos e que deve, então, agir em prol de todos. E eu vou deixar aqui algumas questões, que é o quão excludente autoritário um regime precisa ser para que ele não seja considerado democrático atualmente. E daí eu vou dar um exemplo, né? Do século XX, da República Velha no Brasil, que era um período que existia pouca participação política, né? Poucas pessoas votavam e, ainda assim, existia muita manipulação nas eleições. Se comprava votos, se obrigava as pessoas a votar em quem uma pessoa poderosa queria, em quem os coronéis queriam que fosse eleito. Então, será que essa República Velha pode ser considerada um período democrático? Ou até atualmente, né? Que a nossa participação se dá principalmente através do voto. Se a gente tem alguma interferência nas eleições, né? Ou as fake news, por exemplo, será que isso não interfere na nossa democracia? Não torna ela um pouco menos democrática? E até a exclusão do povo, né? Não tem populações excluídas da tomada de poder? Será que isso não é pouco democrático do nosso regime? E falar um pouquinho aqui das guerras que tiveram, então, nesse período. As guerras médicas, quando os gregos tiveram que se unir na Liga do Peloponeso contra os persas, os medas, por isso que é a Guerra Médica. Depois dessa guerra, que os gregos se uniram e conseguiram defender o seu território para ele não ser invadido pelos persas, as principais cidades-estado da Grécia, Esparta e Atenas, acabaram lutando entre si para ver quem é que ia dominar, quem é que ia ter mais influência na região. E Esparta ganha a Guerra do Peloponeso. E é esse momento do fim da Guerra do Peloponeso, de 404 a.C., que vai marcar o final da democracia ateniense, que vai voltar, então, a ser uma aristocracia. Vai voltar a ser governada por alguns poucos. E aqui a gente tem uma questão do Enem de 2020. Na Grécia Antiga, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos IV e V a.C., pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no excerto promoveu a competição para escolha de representantes. Então, a questão ali não era tanto essa competição. Era mais a participação direta. Alternativa B, campanha pela revitalização das oligarquias. Não era isso, eles estavam lutando contra as oligarquias. Alternativa C, estabelecimento de mandatos temporários. Tampouco era essa a questão principal que está no texto. Alternativa D, declínio da sociedade civil organizada. A gente sabe que não é essa, porque esse foi o auge da Grécia. E a alternativa E, participação no exercício de poder. Essa era a questão principal, poder participar da tomada de decisões. Então, pessoal, queria agradecer muito vocês, marcar então essa questão da importância da gente pensar o que é uma democracia e como a gente pode garantir a participação popular na tomada de decisões. E que talvez a democracia não tenha surgido na Grécia, mas que ela é uma herança muito importante para o nosso sistema político. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência e partiu passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.